E aqui tem um pouco de coisa, milho ou outra coisa para fermentar a máquina? Aqui ainda não temos milho, mas agora a chuva ainda não está cair. Estamos esperando a fazenda lá, quando fizer a fazenda, vamos buscar milho, vamos fazer coisas. Tudo vai no chão, é isso? É isso, não temos, não temos, não temos, não temos, não temos. Tudo vai no chão, é isso? É isso, não temos. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, eu sou Thạch. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Dạp Vlog Cuộc Sống ở châu Phi. Ngày hôm nay là anh em tiếp tục quay trở lại bản lang Banggu nha các bạn. Hôm nay là anh Tuấn, cũng như em Dani, đang ở bên Công Trinh. Còn anh em Minh Vinh Thạch là vừa rồi chạy ở bên Trang Trài là đi qua đây nha các bạn. Mọi người cũng đang làm việc rất là tích cực ở bên kia. Thì hôm nay là lên đây là có một cái món quà rất là quý giá của một mệnh thương quân người Việt Nam là gửi tới người dân bản lang Banggu. Món quà đấy là một chiếc máy xé nha các bạn. Một chiếc máy xé bột ngô. Thì bắt đầu là, hiện tại là cũng chia cho người dân bản lang Banggu đặt ở phía dưới kia các bạn là trong. Thì bây giờ ngô cũng đã tốt rồi. Thì chuẩn bị có ngô thu hoạch thì sẽ là có chiếc máy xé này là sẽ rất là thuận lợi. Thì hôm nay là mình thay mặt là mình thương quân người Việt Nam là gửi đến gửi tặng người dân bản lang Banggu là một món quà vô cùng ý nghĩa nha các bạn. Món quà đổi về họ ở bản lang miền núi xa xôi như thế này. Món quà này là quá là bất ngờ về họ đấy các bạn. Vì ở đây chắc cũng có đâu anh này. Vì ở những cái bản ngoài còn cũng có ở đây làm gì có đâu. Điều đó là điều tất nhiên rồi. Bây giờ thì anh em mình là đến đây đem một cái tin vui. Đến cho bản lang Banggu. Một tin vui từ nhà Hồ Tâm của Việt Nam. Thế thì món quà hôm nay là anh em mình sẽ đưa vào tầng cho người dân nha các bạn. Hôm nay là tụi anh em mình sẵn máy sẵn ở đây. Để mà đừng bột đấy các bạn. Đừng bột. Chưa ta đem máy vào luôn. Bây giờ cho đi xe vào trong kia. Xong Taliban vào. Taliban vào cho... Em Châu Ba đang ở đâu rồi. Em Châu Ba. Em Châu Ba sẽ lại xe vào. Taliban vào. Người dân cũng đang tập trung bên kia rất là đống nha các bạn. Cái này em cùng bảo với bác sông trường đi kia. Bảo đó chứ. Bảo đó để mọi người nhà nhân qua. Đôi núi toàn là đã cả nha các bạn. Bây giờ có mảnh đất phía bên kia rồi thì mọi người cũng làm việc rất tinh cực. Bây giờ quan trọng đây chứ tặng máy thôi. Có con ngố mà xáy xáy nữa. Đấy thì vào hỏi người dân xem có con ngố để mà xáy hay không chứ. Phải thử mảy đấy các bạn. Tặng máy xong hay cắt dòng như bên tu với ly. Phải thử mảy. Thử mảy chứ. Ở đây thì cũng là... Cái cụi thì không còn cái cây nào để cho tố. Ở đây mà còn cái bọng mặt ấy. Người dân tập trung trong kia mà. Đấy là trường học của bán gư. Đấy. Bên nay không còn cái cây gì tố, tố tố thôi. Không còn cái gì tố ạ. Cảm ơn Việt Nam mình. Cảm ơn Việt Nam lại một lần nữa là váng lên tại bản lăng viên núi Châu Phi nha các bạn. Bây giờ anh em đi đâu thì váng lên rồi. Ui giời đống chứ. Cảm ơn anh em đã theo chỉ t tower và đăng ký là perché và đăng ký và đăng ký. Feuer gió xuống của các bạn. Tr everybody mới để theo dõi tôi Quả là Đi cho thử tế là? Chi học đang buổi cho thử kia Steph. Quả là khát vào đa lần nữa? yogurt thử. Cuba và đăng ký và ghét Hoje não tem ninguém que fica trabalhando lá do Vallenda? Sim, mas tem alguns que foram lá. Sim, mandei para vir. Não sei se agora estão a vir. Ok. Sim, sim. Soba está tudo bem, né? Está bem. Tudo bom, está tudo bem? Sim, sim. Lá do Vallenda sempre está bom? Sim, sim. Ai? Sim. Aliá? Não entende? Dizem que eles estão lá todos os dias, estão bons. Ah. Estão a preparar o terreno. Sim. Para depois ir semelhar. Ok. Sim, sim. Depois tudo o povo não fica mais deforme, né? Deforme, sim. Sim, sim. Hoje eu venho aqui, tem uma coisa do povo vietnamita. Quero falar sobre o povo aqui do Banco, ok? Cabe um obrigado. Uma máquina para fazer fuba para tudo o Banco. Está bom ou não? Ah? Aliá? Al Надê. O povo é que eles estão tão mortos de umestar parceiros quando eles dizem ali. Obrigado. Obrigado. Agradecer muito obrigado. Nós aqui no Banco nunca tivemos essa máquina aí. Por isso, agradecer muito obrigado. E até... Agradecer muitas coisas aqui desde que você iniciou nos oferecer até hoje. Muito obrigado. Agradecer muito obrigado. Sim. Quando esse... O povo ajuda esse do máquina, né? Sim. Então tem de... Tudo vai cultivar. Tem milho para depois não vai... não vai... mas vai dar de novo. Muito obrigado. Nós temos que dar de novo. Agora, nós vamos ter de novo. Nós vamos ter de novo. Agradecer. Então, você vai ter de novo. Nós vamos ter de novo. Nós vamos ter um dos anos. Nós vamos ter um dos anos. Agradecer. Eu queria falar sobre como você também aqui, foi que vocês vão aqui. Eu tenho vontade de fazer isso mesmo. Não é isso mesmo. Você vai lá? Já não tem nenhum rato. É lindo até mesmo. A avião, a gente tem um grande zua, que eu não vou colocar a minha側 para a minha chapa. Então, tem um novo rato. Vamos, vamos dar o que eu vou fazer. Vamos, vamos dar o que você quer. Amém. Tá aqui. Amém. Seu o que é a máquina? Obrigado. Muito obrigado. Nós deram essa máquina aí. Você um dia viram isso aí. Amém. Tem um pará aí, né? Um dia viram isso aqui. Amém. Isso é pela primeira vez, né? Muito obrigado. Sim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Háu như là vùng xấu, vùng xa. Thì bây giờ thì lần đầu tiên thì hôm mới chứng kiến được cái... Một cái máy đấy là thay để làm bằng... Đợi sức người, đợi tiết kiệm cái sức lao động các bạn là có thể làm nhanh hơn. Chính mỗi hôm giờ người dân ở đấy thì tất cả các bạn đều như vậy thôi. Đều dùng cái chai để bỏ vóc ngố hoặc hạt kế bỏ vóc đấm. Cảm ơn. 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 e agora vocês estão aqui Os dois são mais para o aplicar. Então, agora eu vou perguntar o guia, aqui o caviar aqui, para que eu possa fazer o que eu vou usar. Para o que eu possa fazer, para que eu possa fazer o que você possa usar. Então, aqui está aqui. 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 Vamos lá. aqui ainda não temos milho, mas agora a chuva ainda não está cair, estamos esperando a fazenda lá, quando quiser lá, vamos buscar milho, mas ainda é essa hora, vamos buscar só 1 milho, 1 kg só para experimentar tudo isso não tem? sim sim, não tem não tem soina às vezes não tem um lugar de se chá, não tem um lugar de se chá, não tem um lugar, não tem um lugar só para gente, não tem um lugar só para você aqui, todos os neles estão logo, aqui不要 tão por cima do lugar, não tem um lugar não tem um lugar, não tem um lugar Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Ui, ui. Tô duro vai do que você? Isso é muito bom. Tá duro. Eu estou aqui para você. Sim. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Não tem que fazer isso aí. Não tem que fazer isso aí, não tem que fazer isso aí. 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 Sim, já tem que fazer isso aí. Não tem que fazer isso aí. Isso é só para comer, mas não chega. Não tem que fazer isso aí. Não tem que fazer isso aí. Não tem que fazer isso aí. Sim, isso é como semente. Depois, se não tem mais, vamos comer. Não tem mais. Bây giờ, nós vamos lá. Agora, vem. Vê. Olha você aqui. Vê. Ok. Você vai para comer aqui. Beleza para comer aqui, ok? Se товário vai levar aqui. Ô, sei lá, já tenhougoias para comer. We tem um negócio. com não seguirá. Lefto mesmo por cáps caso. e aí depois a gente vai lá que como é que eu tenho nas ou o que vocês estão aqui Eu não vou deixar aqui porque eu não acho que isso é todos que tem depois vou deixar aqui não vamos aqui vou deixar aqui não vou deixar aqui não vou deixar aqui não vai de nada Não tem muita água. Éry não tem muita água. Mas pode ter uma ilha de um um tronco aqui. Mas agora vamos tentar. Vamos tentar ver na balão. Essa vira! Espera aí! Espera aí. Tomo brilho bom Se inscreva no canal. E aí. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Está bom, não é? Vamos lá. Está bom. Está bom, não é? Nós aqui no Banco, nunca tivemos essa máquina aí, hoje mesmo assim é pela primeira vez, hoje assim é pela primeira vez, mas essa fuma aí, nunca vimos essa como é bonita, essa fuma aí, nem hoje, tá bom, isso, nunca vimos, hoje mesmo é pela primeira vez. Esse quando vai bater? Nós só bater mesmo no armário, isso mesmo. Ah, vai fazer rápido? Não, não vai rápido. Quanto hora? 2 horas, 3 horas. E a hora, 2 horas aqui? Aqui só 5 minutos, 10 minutos. Ai bác bảo thân thương là, Khi mà giả là tầm khoảng 1 đến 2 tiếng, Thì mới được có bột ngô để ăn, Nhưng bây giờ cái máy này là tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, Chỉ trong vòng khoảng 3 đến 4 phút đi lại thôi, Là có bột ngô ăn rồi. Esse é xin, tui coi già, esse tui máquina, Canoar vó, giá nó droom? Cảm ơn. Medical cãng có gì thì ta ngăn actor 위험 để ăn do droom hút, Cảm ơn. Nên ĐiGAN messages con hút nhlong rồi. Sim. Obrigada. Claro, eu soubular, não quero dizer, você está comогоiro mil para Dubai. Então eu estou a trabalhar no début do dia? Parabén. Tenho mil para depois para fazer o setuação. Sim. Depois eu vou demande o país para comer, sabe oytt elétrica. Obrigada. Tentando agora, seu coto é gratuito. C finde注意 e ao mesmo tempo, não é simplesmente um contato não. Muita gente tem muitas dificuldades sobre o problema da água e da água para trabalhar Então, agora temos de 250 hectares, a gente tem que se torne a trabalhar bem, para que depois tenha um monte e um monte. A gente tem que se torne a bãn láng Bangu. A gente tem que se torne o melhor para que a gente tenha 2 bãn láng Tuvili e bãn láng Bangu para se torne e dar dinheiro. Vira para ver o que é a moagem. Está com o leão ou não está? Está com o leão ou não está? Temos moagem ou não temos? Isso. Mas é ver mesmo como está. Hoje é pela primeira vez que nunca vimos isso aí. Hoje é pela primeira vez. Então... Nós aqui nunca vimos essa máquina aí. Hoje é pela primeira vez. Então até o povo de Namite agradecer muito, obrigado por eles que estão a fazer. Até nos deu uma fazenda aí de cultivar milho. Quando a menina vai coxer, vamos andar a moagem nessa moagem. Muito obrigado. Agora, por hoje, agradecer muito pelo povo de Namite. Sim. Já, tá bom. Sim, eu também. Vamos. Vamos lá. 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 Parabéns do Dubai do Dubai do Banco já Ok, então vídeo de hoje também está terminando. Vocês veem esse vídeo aqui. Vocês veem o vídeo aí. Se inscrever no canal e compartilhar com o canal do nosso país. Para ajudar a gente com a nossa vida. Para ajudar a gente com a nossa vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.